Música Como é que é, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, pescadores e pescadoras. Bem, vamos dar mais um início aqui a uma jornada de pesca. Hoje vim aqui com o meu amigo Jordão. Ou não, dar aqui... Fazer aqui uns lancezinhos. A ver se aparece alguma coisita, de jeito. E aí. Mesmo? Bem, vamos ver o que é que aparece aqui. Se aparecer alguma coisita, a gente já vos mostra. E mais. Até já. Até já, pessoal. Vem a bater, vem. Como é que é, Jordão? Pichinho? Já. Tem que ser. A ver se aí. Aqui. Pela maneira até parece... Já pode ser uma dorada. Uma dorada já começar aqui as jornadas delas. Ou não? Pois. Olha. Ou então é uma safia. Não pode ser. É? Não pode ser uma safia. Não, é outro balde. Não, é uma rainha. Uma rainha? Já. Já andam aqui, outra vez. Uma rainha já não está. Caraca. Não quer milhar. Estou aí. Eu estava a ver a bater, parecia uma dorada. Elas também batem assim. Rainhas na praia. Está aqui a prova que não temos redes à frente. Esta aqui não passava na rede. Elas ainda andam cá. Andam sem si. Tem que? Meio quilinho? É provável. 100 gramas? 100 graminhas? É capaz de ter. É? O que é que tu achas? Se calhar, se calhar, se calhar não vai para o atacho. Vai dar ao gato? Vou dar ao gato. Está a começar bem a jornada, ou não? Está. Esta já é bacaninha. Ah? Esta já é bacaninha. É dar para o atacho. É dar para o atacho. Não enganou-me ela. Com as batidas, parecia... Só para chamar de alguma coisita. A gente já comunica. Já demonstra-se. Bem, pessoal, que bem, agora tenho aqui um toque. Puxei para ver. Comeram-me aqui o uixo para o outro. O uixo que estou aqui a utilizar hoje é camarão e casul. Está um bocado casulzinho. Como é que é, Jordão? Estás aí a montar o material? Ah? Ah? Estás aí a montar o material? Ah, para o Starlight. Aí para o Starlight. Ah, sim. Não estava a ver nada. Ah, sim. E é-me aqui uma... Olha, eu vim agora sim, que é que é o toque que eu tive. Vim assim, isso. Bota o uixo. Bota. Vou piscá-lo agora. Bota o uixo. Bota o uixo. Bota o uixo. Bem, vou agora aqui fazer uma escada de casulo para ver o que é que anda aqui. Casulo vivinho, um corcinho. Fazer um lançamento. Até já pessoal. Bem, vou ter aqui um grande toque. Vamos ver o que é que anda para aqui. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. Olha. Vamos ver o que está aqui. Já não é grado. Vamos ver o que está aqui. Um peixinho? Um peixinho? Bem, está ficando sem pilha Vai fazer essa altura Vai rapaz, até já, ou não Sérgio? É isso mesmo Vou vir a capturá-la um bocadinho maior Ou então não, vamos ver É assim mesmo, Sérgio? Vamos fazer um bocadinho de esforço Apoi mais outro? Lá pessoal, vou vir aqui para isto A mais está lá o teu peixinho Serguetazinha pequenina Já não está mal Nervosa, daquelas nervosas Esta também não passa nas redes que eles têm aqui Deste tamanho também não passa Só passa mesmo aqueles peixinhos Assim, deste tamanho E às vezes nem esses Eles não entram aqui É bom, há atividade Vamos lá, há atividade Está aí peixe Agora é deixar os pequeninos desaparecerem Para virem os grandes Para os grandes poderem comer à vontade Exatamente Vamos lá, proceder aqui à libertação Aqui do João Paz É isso pessoal, temos que prevenir Ou não Jordão? Exatamente Exatamente Temos de deixar as gerações mais novas Mais pequeninas a crescer A crescer, exatamente Não é Sérgio? É isso, temos que libertar, libertar Neste caso, tudo o que tem estas dimensões Há de crescer e há de voltar a ser apanhado por nós Exatamente Ou então, não O Jordão também está a fazer conteúdo com o seu canal Ou não? É verdade Agora estou a poupar um bocadinho de bateria Depois são tantos filmes que isto Depois não te entende Não me entende E não dá para as melhores partes Já Claro pessoal, vou só iscar o meu whisky Vou só iscar e lançar outra vez Para ver se batem mais alguma coisa Claro Até já e espero que estejam a divertir-se Vem mais um peixinho pessoal Este é bom Talvez tenha sorte de não sair visite É? Mais um peixinho? É? Mais um peixinho? Agora o que eu não sei É bom? É É É É O que o pessoal está a correr? Isto é a espera daqui é que prende aqui à frente Isto aí são... Isto aí são... Partiu-me um fio ali... Ah não, está ali ainda Está... Mais um... Mais um sarguinho Um sarguzinho Um sarguzinho Este aqui... Este aqui já vai para o balde Hã? Ou não? Não Não? Vais libertar? Eu vou Está barrigudo Mas já tem medida Já tem medida Este? Este? Este está a sangrar Ah... Está a sangrar Se calhar... Não... Não foi à guerra Não? Não 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 Vais proceder à libertação? Vais? Tive um desembuchador Ou um alicate aí Está... Está difícil Então está lá para dentro? Está mesmo aqui Olha aqui o anto Estás a ver aqui? Não consegues tirar? Não Estou com o anto pequeno Tinha de ter mais um bocadinho de margem Pois... Ele está a sangrar Se calhar Já tem? Não tem? Tem medida Mas... A gente... A gente quer os gordos Está a sangrar... Deixa ver Espera, deixa-me Não sei se será bom O meu há bocadinho estava bem pecado Por isso é que eu também Não há necessidade de matar o peixe Mas vou pôr aqui dentro de uma pocinha A ver se ele se repera Exatamente Exatamente Chega aqui, chega aqui Vês aqui deste lado Quando for no acto da libertação Já vos mostro Já estou a ser piscado Vou fazer aqui uma pocinha maior Consegues? Arranjar aqui uma pocinha Epa! Olha lá, essa é boa Já está para a sopa Já está para a sopa Já está para a sopa Vê aqui, esta pocinha Espetáculo Vou deixar aqui A ver se recupera Se recuperar, solto Se não recuperar vou ter que o levar Esperar só um bocado O chapéuzinho da Akami A ver se arranjam aí a parceria com eles Ok Amigo, ponha os olhos nisto Bem pessoal Vou só a iscar Se aparecer mais alguma coisinha Já vos mostro Exatamente Então vá Até já pessoal Até já pronto Até já Até já O Jorzão também já teve ali uns bons toques Também não vem São estas poisinhas que andam aqui a comer Vá! Foi só a iscar a cana e lançar outra vez Até já Então queres passar aí Jorzão? Ó Partiu-se aqui o fio Hã? Coisas da pesca Partiu-se aí o fio? Iã O que acontece? Olha, sabe o que é que eu vou fazer? Hã? Sabes aquele salzinho que eu apanhei aqui ao bocado? Aham O gás já se recuperou Vamos ver o total Pai, eu até pedia o levar Só que eles precisam de crescer Claro Para matar um peixinho aí 17 ou 18 centímetros não vale a pena Ou não? Claro Como é Sérgio? Não é nada Fazer aqui e soltar o peixinho Já pelo lugar estou Agora para apanhar daquilo aqui Já teve aqui meia horinha Amanhã Se tiveres com ele aí ou não A apanhar Já pode ter dois quilos Não sei porque é que a luz se desliga Boa sorte-me de comer Olha Estás a ver como é que eu estou Não é? Bem Bora lá fazer a boa A boa ação A boa ação Não sei o que é se passar aqui com a luz Está-se a desligar Bora lá Já foi com a água Vou chamar os avós Vai até já rapaziada Esse veio, esse veio Não mas perdão Já está feita a boa ação? Ora bem Também já fiz Duas boas ações Olha que caralho Olha que caralho Agora eu queria aqui umas boas ações Mas era de um peixe grande Aqui a luz já está ficada sem pilha Poupa para dar aqui um bocado para o maior Hã? Poupa a bateria para dar aqui um bocado para o maior Delas todas Não, eu já ponho ali uma foto ao bem Já fica em carga Parabéns Deixar aqui o jantar a fazer o sonor Olha lá Olha lá E olha lá Já tem ali um mais outro peixe A cana ficou para trás E já está virada para frente Ficou para trás Está ali a ponteira virada para trás Vamos lá ver o que é que está Se tiver alguma coisa já vos trago Ok? Vá Não esqueçam de subscreverem o canal Põe um likezinho se estiverem a gostar Da nossa pesca noturna Não é Jordão? Já E passarem aqui no canal do Jordão também Porque também tem lá uns bons vídeos Já Não é Sergi? Mais nada Você também vai criar o seu? Não, já estou em dois canais perfeitos Olha lá Não vale a pena mexerem mais O que interessa é o companheirismo E o gajo entretido É o que nós temos aqui Estamos a apanhar peixinhos Não quer mais Está a ficar Estamos a apanhar peixe A noite está fantástica Parece uma noite de verão Pois é Espetacular Melhor Talvez pelo verão Melhor só com peixes de quilo e meio Está bem Está bem Está bem Vamos lá ver se aparece alguma coisinha Está a aparecer É preciso esperar Bem O nó já está feito? Ou ainda não? Está quase Está quase Desculpa aqui Qualquer coisa Não muito bem Bem A gente já vos traz mais novidades aqui a pouco Até já pessoal Até já Bem Bem Apanhei mais outro E este veio pela beicinha Mais uma viubazita Isto hoje está a prometer Bora lá A devolver de novo Já está adentado Já está adentado Só fazer aqui uma escadazinha Aqui uma escadazinha de casu Ao bocadinho apoio de camarão E esta vai com um casu Vou ver o que vai Depois já estou a usar um só pequenininho Que é para ter Cada vez menos ser um peixinho se calhar E hoje não há panos Vamos lá Bora lá Viro o que vem para aqui mais Já está lá dentro Já está lá dentro A esticada A ver se vem mais alguma coisita Lua cheia Até já pessoal Bem vamos tirar aqui mais um peixinho se calhar. Hã? Não sei. Mas deve ser outra vez coisinha pequenina. Lá veio o Jordão com uma lula. Ah tá. Já estou no primeiro andar. Hã? Já estou aqui no primeiro andar. Você quer ficar aqui em cima ou por ficar ali? O que quer fazer? Eu aqui estou a tirar uns peixinhos. Mais do mesmo. Hã? 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 Mais um pouco atrás. Deste uma vitola foi? Mais outro. Hã? Era. Este não quer viver. Deste uma vitola. Este não quer ir para a água. Já está. Se quiserem um bocadinho de pisa. 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 Outro peito. Se quiserem tem tempo ainda aproveitar agora. Sim. Tomei, tomei. E agora? A gente não quer irua. Eu queria ir a dorada de cá de vir. Tomei. 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 Vamos fazer mais um lançamento para mais uma rodada, ou não? Faz um lançamento para uma rodada, olha, eu estou ficando sem bateria. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é esperar, se vai a madalmo acredito. Até já pessoal, aqui em cima. Bem pessoal, vamos dar como terminada a pesca, que a pesca já deu o que tinha que dar hoje. Ou não Jordão? Eu acho que sim, isto já está, já parou muito a atividade. E também está a começar a entrar muito ali, não vale a pena estar aí nos a matar. Ou não? Ora bem. Esta luz aqui. Olá pessoal, até uma próxima pescaria. Se gostaste do vídeo, põe aquele like e subscreve aí no canal, que não custa nada. Ora bem. E dar aí um apoio aí. E dar aí um apoio ao canal do Jordão, que é o JR Surfcasting. O Surfcasting? Ou não? Nem mais. É isso mesmo. Subscrever e aquele likezinho. Oh que caralho. Um gajo já está a ficar sem matéria. Vá, até uma próxima. Vá pessoal, até uma próxima.